Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje, como prometido no vídeo de quarta, se alcançássemos 15 comentários pedindo para estudarmos a mulher samaritana, eu traria para vocês o estudo, vocês cumpriram a parte de vocês, eu estou aqui para cumprir a minha. Confesso que eu fiquei muito animada, muito feliz, quando eu vi que vocês também gostariam de aprender mais sobre essa mulher. Eu não sei se você lembra, mas aqui no nosso canal, eu já disponibilizei esse modelo de esboço para você estudar personagens da Bíblia. Nós já estudamos Ruth e Esté seguindo esse modelo. Eu tenho ele disponível no blog para baixar e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só você olhar aqui embaixo do vídeo no YouTube, onde tem mais, vai abrir as informações e ali eu sempre deixo os links para vocês. Nesse esboço você já tem o que você vai procurar sobre esse personagem. Família, casamento, filhos, de onde é, resumo da história, pelo que é conhecido. Então tem todo um resumo para você fazer. Só que dessa vez eu decidi fazer diferente. Eu decidi por fazer no meu caderno e eu vou explicar a você porquê. Eu tenho esse devocional na minha loja, é um devocional digital que eu imprimi, transformei em livreto. E eu comecei a fazer o estudo dessas 31 mulheres da Bíblia e eu comecei a acrescentar informações nessa ficha. Colocando o nome da mulher, o nome dela no original grego, o significado do nome. Então, e colocando outras informações. Eu já fiz aqui sobre quatro mulheres. Raquel, Rebeca, Eva e a mulher de Noé. Só que eu decidi que eu queria reunir essas informações com mais detalhes em um lugar específico. Então eu vou passar essas informações para o meu caderno e vou continuar o estudo das mulheres da Bíblia no meu caderno. Inclusive, se você quiser adquirir esse caderno digital, fica disponível em nossa loja para você. Por um valor bem simbólico, é só você adquirir o seu. Ele vem em formato digital, mas você pode imprimir o seu como eu fiz com o meu. Então, para o nosso devocional de hoje, eu vou estar usando o meu caderno inteligente. Vocês sabem que eu já usei esse caderno para muitas coisas, porque ele é muito prático. Quando você não quer mais aquela função, você simplesmente arquiva as folhas, compra um refil novo e você tem um caderno para usar novamente do zero. Então, aqui eu vou começar o meu estudo sobre as mulheres da Bíblia, começando junto com você, com a mulher samaritana. Outra coisa que eu fiz de presente para você é essa cartela com os adesivos para ilustrar a história da mulher samaritana, que você pode usar na sua Bíblia para fazer um Bible Journal, ou você pode usar como eu vou usar aqui para decorar o estudo bíblico. Então, eu vou começar o meu estudo abrindo com o título da mulher samaritana e o nome dela no grego que eu peguei na internet, recortei e vou estar colando aqui também. Pronto, agora eu terminei de fazer o título do meu estudo, coloquei o nome da mulher samaritana no original e agora nós vamos começar descrevendo de onde essa mulher é. Nós sabemos que o nome dela não é mencionado, apenas o lugar de origem. Então, nada melhor do que nós aprendermos um pouco mais sobre o lugar de onde essa mulher é. E pesquisando sobre o lugar de origem dessa mulher, eu descobri sobre Samaria, uma área ao norte de Jerusalém. Eles eram meio judeus e gentios. Quando a Assíria capturou o reino do norte de Israel em 721 a.C., alguns foram levados em cativeiro, enquanto outros foram deixados para trás. Os que ficaram para trás se casaram com os assírios. Portanto, essas pessoas não eram nem totalmente hebreias, nem totalmente gentias. Os samaritanos tinham sua própria cópia única dos cinco primeiros livros das escrituras, bem como seu próprio sistema único de adoração. Na época de Jesus, os judeus e os samaritanos não lidavam uns com os outros. Jesus, no entanto, ministrou ao povo de Samaria, pregando boas novas a eles. A cidade de Sicar era a antiga Siquém e era a capital dos samaritanos. Todas essas informações que eu deixei aqui para você, que eu vou registrar no meu caderno, eu vou deixar no blog também para você copiar para o teu estudo. Se você quiser fazer uma pesquisa mais a fundo em outros lugares, muito bom. Se você quiser copiar o que eu já peguei, vai ficar disponível no blog. Pronto, a primeira parte do meu estudo Eu coloquei aqui, de onde ela é. Agora, eu quero descrever aqui um resumo da história. Esse resumo eu achei no site do pãodiario.org Se você quiser depois dar uma olhada, eu vou deixar o link também aqui para você na descrição do vídeo. E eu decidi fazer nesse bloquinho aqui que eu ganhei da minha irmã. Ele é um bloquinho onde vem várias notinhas adesivas. Eu já escrevi aqui quatro pontos desse resumo da história dela. Moradora do povoado de Sicar, na província de Samaria. Em horário em comum, ela ia retirar a água do poço que Jacó abrira séculos antes. Tinha sido casada cinco vezes e agora morava com um homem. E tem um debate teológico com Jesus. Então, eu vou pegar esse resumo e vou estar fixando aqui no meu caderno. A primeira folha do nosso estudo já está preenchida. Nós já sabemos de onde a mulher samaritana era. Um resumo de sua história. Que ela foi a única pessoa para quem Jesus falou abertamente para ela que era o Messias. Ele declara isso no versículo 25 e 26 quando ela diz Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E Jesus declarou Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então, olha que informação importante nós acabamos de descobrir à medida que estudamos sobre essa mulher. Agora, nós vamos escrever algumas coisas importantes. Nós vamos registrar aqui como Jesus é revelado neste texto e o que nós aprendemos com essa mulher. Então, aqui eu coloquei que Jesus é revelado na passagem da mulher samaritana na vida dela como água-viva, como profeta e como Messias. Agora, eu vou registrar aqui o que eu aprendi observando a vida dessa mulher. Somente Jesus é a água-viva que preenche nosso vazio. Jesus não se perturba com o nosso pecado, com a nossa condição porque ele é o nosso salvador. Nossa vida deve transbordar na exaltação do Messias. É isso que eu vou registrar agora. As lições que eu aprendi com essa mulher. Agora que eu terminei de fazer o que eu aprendi, eu quero colocar aqui pontos para destacar. Quando eu estava lendo sobre ela no site www.paondiario.org uma frase que me chamou a atenção foi Ela impactada com essa verdade largou o cântaro à beira do poço e foi anunciar Cristo para o seu povoado. Com base nessa frase eu quero destacar e colocar algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. Pronto, amadas. Assim ficou o nosso estudo sobre a mulher samaritana. Nós aprendemos lições preciosas com essa mulher e o nosso coração se enche de alegria à medida que mergulhamos cada vez mais no profundo da palavra do Senhor. Eu coloquei, como falei para você, a frase que tinha no pão diário e destaquei aqui o que veio ao meu coração que a mulher samaritana deixou o que antes parecia importante que era o cântaro com água para anunciar algo muito maior. Ela tornou-se uma missionária e não guardou para si sua maravilhosa descoberta. Que nós sejamos como a mulher samaritana que não guardemos em nosso coração a novidade de vida que recebemos em Cristo e que anunciamos cada vez mais a sua verdade. Agora conta para mim aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Amada, o seu comentário é tão importante. Tira um tempinho, deixa o comentário para que o nosso canal consiga alcançar outras mulheres, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Convide outras mulheres para se inscrever no nosso canal. Se você está assistindo e ainda não é inscrita, junte-se a nós nessa comunidade de mulheres de quase 60 mil mulheres que estamos caminhando em nome de Jesus para a nossa meta de 100 mil e eu conto com você. Não esqueça, o link para baixar os adesivos, o resumo do estudo fica no nosso blog e o link fica logo abaixo do vídeo no YouTube para você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!